E aí pessoal, estou em São Paulo, vou ficar a pouquíssimo tempo, acabei de voltar de Foz do Iguaçu e visitei o Paraguai. Mas aí, será que tentaram me aplicar um golpe no Paraguai? É claro! Vamos falar sobre isso depois da vinheta. 14 pessoas enganadas! Você gosta de mágica? É claro! Mesmo que eu não fosse mágico, eu saberia que você respondeu sim. Isso porque a mágica tem 100% de aprovação. E com certeza você já ouviu aquela história que preciso treinar muito antes de apresentar um número de mágica. E se eu te falasse que isso é uma mentira? Ficou interessado, né? Bom, então eu quero convidar você para conhecer o meu curso Mágica do Zero. Onde fazendo apenas uma aula, você já vai conseguir fazer mágica para os seus amigos. Mas isso não é possível! E o preço desse curso é ridículo. Apenas 20 reais. Então, vejo você na aula. Fala pessoal! Meu nome é Nicolas. Eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu passei a minha vida enganando pessoas. É claro que enganando apenas para fins de entretenimento e somente com o consentimento das pessoas. Isso porque eu sou um ilusionista. Mas eu domino sim algumas técnicas que são usadas por golpistas, charlatões e estelionatários de todo tipo. E aqui no canal eu desmascaro charlatões. Mas mesmo pessoas que estudam esse comportamento desonesto de golpistas podem ser vítimas deles. Isso porque a maioria das técnicas que esses golpistas usam disparam gatilhos emocionais e não racionais. E todos nós somos emocionais. Somos emotivos, né? Reagimos de forma emocional. É verdade. Bom, eu vou contar rapidinho o que aconteceu. E principalmente eu vou ensinar vocês a identificar essas situações para vocês não caírem nesses golpes. Tá vacilado aqui. Bom, nós estávamos no Paraguai. Eu, a minha esposa e a minha sogra. Olhando produtos eletrônicos quando fomos abordados por um rapaz que trabalhava ali justamente abordando pessoas para levar para a loja, né? E ele nos levou até uma loja. Eles estavam procurando uma GoPro 9. Eles falaram que eles tinham uma GoPro 9 e que custava 300 dólares. O que é um preço muito bom para uma GoPro. Bem abaixo da média. Bem, nós desconfiamos por causa do preço, mas pedimos para ver o produto. Então, um dos vendedores falou que ia descer a GoPro do estoque. E então nós fomos abordados por um outro vendedor que falou que ele também usava a Kitsung Khan, que ele fazia vídeo parecido com o nosso, tal. E moral da história. Porra, eles não tinham a GoPro e estavam tentando empurrar para nós uma câmera que custa 80 dólares por 440 dólares. Porra, tudo isso? Bom, vamos lá. Fase por fase do golpe. Geralmente, um golpe começa com alguém te oferecendo algo sem pedir nada em troca. Nesse caso, ele ofereceu informação. Ele viu que nós estávamos procurando um lugar que, na verdade, era o Shopping Monalisa. Ele viu nós conversando, onde será que é o Monalisa? Ele abordou nós e, ô, está procurando a Monalisa? É ali, ó, tal, 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 na segunda direita. Na verdade, ele até tentou levar nós para a loja dele, mas nesse primeiro momento nós não fomos. Então, nós fomos até o Monalisa, passeamos lá, vimos as coisas e voltando passamos de novo pelo rapaz. E aí, de novo, ele ofereceu uma outra informação. Nós estávamos procurando um lugar para comer, para almoçar. Ele não só indicou um lugar, como levou nós pessoalmente lá. Nesse momento, ele já estava usando um segundo gatilho, que é o gatilho da reciprocidade. Quando alguém te faz um favor, te oferece uma coisa sem pedir nada em troca, você se sente impelido a retribuir. Claro, principalmente quando te oferecem algo de forma totalmente desinteressada. Claro que, na verdade, geralmente não é desinteressado. Lembre-se, não existe almoço grátis. Enfim, fomos conhecer a loja. Durante o caminho, o rapaz, que conduziu a gente, foi fazendo uma coisa que é muito comum entre golpistas. Foi colhendo informações. Perguntou de onde nós éramos, quanto tempo íamos ficar. Chegou até a elogiar o cabelo da minha sogra e foi começar a ficar desconfiado. De imediato, já fiquei com o pé atrás. Enfim, chegamos na loja e conhecemos os verdadeiros golpistas, que são os donos da loja. O rapaz estava ali tentando garantir o ganha-pão dele. Aí começou uma série de gatinhos. Quando chegamos na loja e perguntamos pela GoPro 9, eles já sabiam que eles não tinham a câmera. Só que eles precisavam de tempo para empurrar alguma coisa para nós. Então, ele falou, temos sim, temos sim. E, aproveitando, jogou o preço lá embaixo, já que ele não ia ter mesmo, que era para nos segurar na loja. Ela fez a famosa promessa irresistível. Ofereceu algo de altíssimo ganho, com pouquíssimo esforço. No nosso caso, não era um alto ganho, era uma alta economia. Já que, ela falou que ela tinha uma GoPro por 300 dólares. Só tinha que descer o estoque. E pelo tempo que demorou, eu achei que o estoque era no céu. Eu também. E nesse meio tempo, o vendedor começou a falar que também gravava vídeo de rua, porque eu quero a GoPro, né? Eu queria, não, eu comprei a GoPro, né? Para gravar os vídeos para o meu outro canal, que é de viagem, que é de nomadismo. Então, a GoPro é a câmera ideal para isso, né? Aí o rapaz começou a falar, pô, também faço vídeo igual você. Só que assim, ó, a GoPro é muito marketing, tá? Tem marca que é melhor, só que o pessoal não divulga. Sabe aquele arco conspiracionista, tal? E ele tentou também criar uma conexão. Ele tentou mostrar que ele era igual a mim. Poxa, você grava vídeo, eu também gravo vídeo. Logo, nós entendemos, você pode me ajudar logo, eu confio em você. Aí, ele ofereceu uma câmera, que depois nós descobrimos que custa 80 dólares. Uma Action Cam genérica lá. E ele ofereceu por 440 dólares. Eu tô passada, chocada. Ele se aproveitou de uma coisa que chama brecha de conhecimento. Porque eu sei o preço médio de uma GoPro, de um iPhone, de um Xiaomi. Mas eu não sei o preço médio de uma câmera que eu nunca vi na vida. Inclusive, naquele momento, foi o que eu mais desconfiei. Porque ela não virou o monitor do computador para mostrar o preço. Que tudo que eu perguntava, ela olhava no computador e virava o preço. Custa tanto. Quando perguntamos da câmera, ela não mostrou pra mim. Ela foi muito assim, pela nossa cara. Ah, a câmera, gostaram da câmera? 440 dólares. E não virou o monitor. Aí, eu desconfiei e vazamos de lá. Mas olha, foi por pouco, viu? E pra saber o que você tem que fazer pra não cair nesses golpes, continua aqui. Mas antes, gostaria de pedir pra você se inscrever, ativar as notificações. E pra me acompanhar mais de perto, me seguir também no Instagram. O meu Instagram é arroba neuromágico. Bom, como não cair nesses golpes? O primeiro é muito óbvio, né? Quando é esmola demais, o santo desconfia. Em todos os lugares, o preço da GoPro era mais ou menos 400 dólares e pouco. Aí, alguém oferece por 300 dólares. É pra desconfiar, né? É claro. Outra coisa, procure fontes confiáveis. Veja, a GoPro é uma marca conhecida. Todo mundo conhece a GoPro. Aí, aparece um cara com uma câmera que ninguém nunca ouviu falar, falando que ela é muito foda. Pô, desconfie. Procure incoerências. O cara falou que a câmera tinha uma lente Sony. Aí, eu vou ver na caixinha da câmera, uma marca que ninguém nunca ouviu falar. Incoerência, né? Porque se a fabricação da Sony, ia vir estampado bem grande. Sony, né? E principal, fujam do conspiracionismo. Ele usou um tom conspiracionista. Tipo, tem câmeras melhores, mas a GoPro tem muito marketing, tem muito poder. Então, ninguém fica sabendo que existem outras câmeras. Isso é conspiracionismo. Sabe esse papo de os médicos não sabem que existe um chá que faz com que você emagreça? A indústria farmacêutica não quer que você saiba que mel de abelha cura câncer? Fuja do conspiracionismo. Enfim, compramos a GoPro numa loja confiável. E a estamos usando pra fazer nossos vídeos de viagem do nosso canal secundário. Que chama VMS, viver é melhor que sonhar. Então, esse aqui é o nosso canal de viagens. Dá uma olhada lá. Já tem, ou vai ter em breve também, o vídeo do Paraguai. E é isso, pessoal. No mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu, cruzou a fronteira, cheio de muamba escondido, e deixou uma mensagem positiva pra todos nós. Estou falando, é claro, do Etebilu. E a mensagem dele é busquem conhecimento. E aí